Oi gente! Atendendo a pedidos eu vim mostrar pra vocês algumas comprinhas, tá bom? Aqui da Itália. Então, tem várias coisas. Vamos começar por esse aqui, que aí no Brasil também tem, né? Vocês já conhecem. Esse daqui é o Cornoblan, não sei como se pronuncia. Esse daqui foi o Anthony, né? Maridinho que comprou. Não fui eu, mas enfim, é pra ele. O leite, que ainda continua sendo o meu preferido. Seissa lactose, dessa marca aqui, tá? Não reparem nas unhas não, que o esmalte vai ser. Esse biscoito aqui, gente, esse biscoito aqui é de cunhadinho. Pra vocês verem como é, que aqui agora tá na moda tudo biológico, ó. E esse biscoito também é o biscoito biológico. E aí seria assim. E tem esse aqui também, digestivo, tá? Fala biscoito digestivo. Não me perguntem porquê, mas é o biscoito digestivo. Esse daqui, eu que comprei, pra mim ele vem assim, ó. Com umas 400 gramas, bem pesado. Ó como que é a bolacha dele, ó. Bem interessante. Eu gosto do gosto dele pra tomar com café. É legal. Esse é o iogurte preferido de maridinho, tá? Ele gosta, porque esse daqui é bem cremoso. E ele gosta também do sabor desse daqui. É o preferido dele. E esse daqui já é de cunhadinho. Cunhadinho já prefere assim. Sempre eles tomam pela manhã, tá? Pelo café da manhã. Eu não tomo iogurte aqui. Dificilmente não é, não tenho o hábito de tomar iogurte. E aí eles é assim, tá? Tem vários sabores e os potes assim. Gente, olha esse daqui. Que todo mundo aqui em casa gosta. Eu, maridinho, cunhadinho. E ele se chama Galete. Galete? Galete. Galete. Então, assim, ele fala que é sem fermento, sem nada. Ele é assim, ó, gente. Esse daqui é demais. Ele parece um isopor. É bem levezinho. Tem um leve gosto de pipoca. Sabe a pipoca doce? Mas não é doce. É um sabor meio estranho. Eu vou muito guardar a marmelada. Ah, o cunhadinho tá falando que pode colocar também a... Marmelada. Marmelada seria... Esqueci, gente. Marmelada. Vocês entendem, né? Mas, enfim. E comer... Sempre, geralmente, as pessoas tomam no café da manhã aqui. Tem esse pão aqui. Eles falam... É um tipo de pane. De pane. Sim. Para o hebreu. É um de hebreu. Hebreu? Ó, gente. Tá vendo? Aqui, fala que isso daqui é um tipo de pão. Vê? De pane azimo. E... Só que, na verdade, não é pão. Isso daqui, cunhadinho e maridinho gostam bastante. Mas ele... Cunhadinho falou que é tipo um pão hebreu. Mas olha como que é. Sem sabiedade. Sem fermento também, gente. É assim, ó. Tipo uma bolacha grande, assim. É que eu não quero tirar daqui de dentro, gente. Para não fazer bagunça. Tá vendo? Que interessante. Grande. Bem legal, né? Coisas bem diferentes, assim. Ele é assim mesmo, ó. E também para comer... Isso aqui não é para fazer colazione. Não é para fazer colazione. Se você quiser, você pode comer qualquer coisa de casa. Doce, calado, prosciutto, marmeralada. Sim, então é um pão. E aí, você pode comer como quiser, tá, gente? Tem esse outro orgute aqui também, que é a base de soja, que maridinho também gosta. Eu gosto muito de comprar esse aqui, ó. Frutose, tá? Porque ela não é menos calórica do que o açúcar. Porém, o índice glicêmico é menor. Então, eu gosto de usar isso para adoçar. E ele tem um poder de... Ele adoça até mais que o açúcar também. Então, você acaba colocando menos. Eu gosto. Tem esse adoçante também, que é super caro. Eu acho que esse daqui... O adoçante aqui não é muito barato, não, gente. Esse daqui, 50 ml de adoçante, ó. Ele tem somente 50 ml. Foi... É mais de 5 euro. Mais de 5 euro. Nossa! É caro. O meu bom e velho Nescafé, que apesar... O caputino, né, de Nescafé, apesar que eu tô... Ele abaixou o preço, agora ele tá custando 3 euro e pouco. Antigamente, custava 4 euro e pouco, quase 5. E baixou o preço. E não era promoção, era o preço mesmo. Mas eu tô desapegando, tá, gente? Tô procurando não tomar mais tanto caputino. Esse tipo de biscoito aqui, ó. Que maridinho que gosta... Que eu não sei... Apesar que ele gosta, mas geralmente ele compra sem sal. Esse daqui, ó, salate, quer dizer que tem sal. Com sal. Mas geralmente o maridinho compra sem sal. Ele gosta pra... Comer de manhã ou à tarde. E eu vou mostrar agora pra vocês o que que eu vou comer daqui a pouco. Eu vou comer esse macarrão. Que eu amo. Gosto de macarrão. Que esse daqui é o número 1. Aqui custa centavos. É menos de 1 euro. 500 gramas de macarrão. Barila. Custa menos de 1 euro. Custa centavos. Vou comer esse macarrão. Vou fazer com essa... Com esse molho aqui, ó. Pecoron... Pecoron... Pecorino. 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 Que é uma delícia, gente. É um tipo de queijo que é uma delícia. Eu tô... Nossa, amando. É forte pecorino. Mas eu gosto que ele é bem salgado. E tanto gosto que, ó... Eu vou... Eu uso ele... Esse queijo ralado que é pecorino romano. Que é ralado pra jogar por cima do macarrão. Amo também. Comprei até 2, ó. Mas esse daqui custa... 2,50 euros. Eu acho até caro. E esse daqui custa 1 real... Não, 1 real. 1,80 euros. E de carne... Eu acho que eu vou fazer isso daqui, ó. Que custou 3,13 euros. Olha. É assim. Não me pergunte o que que é isso. Mas eu só olhei. Achei bonito e comprei. Eu vou fazer no forno. E depois tem esse daqui também. Que é um tipo de carne moída. Assim, parecendo sanduíche. Recheada com queijo ralado e espinafre. Foi bem baratinho. Eu não sei se é bom. Nunca comi. Depois eu acho que eu vou comer amanhã. 2,98 euros. E essa carne aqui. Que também foi bem baratinho. Bom, já não foi tão barata, não. 2,86 euros. Vocês estão vendo que eu estou procurando comer de um modo diferente, né, gente? Não tem tanta porcaria. Antes, quem assistiu o vídeo do ano passado. De comprinhas do ano passado. Pôde ver que o ano passado tinha muita porcaria. E eu comprei também o sabonete íntimo. Que eu gostei dessa marca aqui. Não tá irritando meus olhos. Então eu comprei pra lavar o rosto, tá? E eu tô gostando. E por último, esse daqui é um sabonete líquido. Que a gente compra assim, ó. Dois litros. Custou 3 euros. E aí a gente compra assim. E pra colocar no recipiente. E eu achei legal porque aqui tá falando, ó. Sem saparabene. Ou sem parabeno. Né? Sem saparabene. Legal, né? E foi essas as comprinhas, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí das comprinhas. Se gostou, não esquece de dar o joinha pra me ajudar. E era isso. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Dá tchau, cunhadinho. Tchau, gente. Tchau, cunhadinho. Tchau. Tchau.